Olá meus irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao canal Vinícius Siqueira. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui no canal e não esqueça de ativar o sininho das notificações. Todos os dias são postados vídeos abençoados aqui no canal, para te abençoar. Vamos a mais uma palavra do Senhor. David Wilkerson Deus responde além do que pedimos nas orações. Uma das frases mais ouvidas na igreja é Deus responde as orações. Mas isto é só metade da verdade. A verdade inteira é Deus responde além do que pedimos nas orações. Vou agora agir como se fosse um advogado. Produzirei um caso que vai lhe provar que em todas as gerações, em toda a Bíblia e até os dias atuais, Deus sempre responde em excesso a oração de seus filhos. Continuamente, ele dá muito mais do que pedimos e muitas vezes dá coisas que nem pensamos em lhe pedir. Vou diretamente aos registros bíblicos para desenvolver esta minha produção. Será feita em cima de caso após caso na história, todos comprovando que Deus responde além do que pedimos nas orações. Em primeiro lugar, Deus respondeu além do que foi pedido por Israel em Oséias 14. Eis um quadro muito claro de como Deus não só respondeu as orações, mas respondeu além do que foi pedido. Oséias profetizou a Israel. Vocês se desviaram, mas ainda são o povo de Deus. Agora voltem para o Senhor e orem. Tomai convosco palavras e dizei-lhe, expulsa toda a iniquidade e recebe o bem. Oséias 14, 2 A oração deles era simples. Israel só pediu que Deus levasse o seu pecado e que o recebesse com graça. Senhor, tenha misericórdia. Limpe-nos. Nos receba de volta em sua graça. Contudo, Deus não apenas perdoou as suas iniquidades. Ele não apenas os limpou e os recebeu graciosamente de volta. Ele também acrescentou bênçãos, além do que se podia imaginar. Eu sararei a sua perversão. Eu voluntariamente os amarei, porque a minha ira se apartou dele. Eu serei para Israel como o orvalho. Ele florescerá como o lírio e espalhará as suas raízes como o Líbano. Estender-se-ão as suas vergônteas e a sua glória será como a da oliveira, o seu odor como o do Líbano. Voltarão os que se assentarem à sua sombra. Serão vivificados como o trigo e florescerão como a vide. A sua memória será como o vinho do Líbano. Oséias 14, do 4 ao 7. Agora, o orvalho do céu é a presença do Senhor. Até este ponto, havia sequidão. Tudo estava morrendo, pois o favor de Deus havia sido removido. Mas agora, devido a um arrependimento e a uma oração vinda do fundo do coração, Deus disse que faria com que a vida florescesse por todos os lados. Israel não só seria perdoado, mas também reavivado. Ele iria crescer, ficar bem enraizado, expandido, florescente. Eles só haviam pedido misericórdia, perdão e aceitação. Mas, em vez disso, Deus abriu as janelas do céu e derramou sobre eles bênçãos que não ousavam sequer imaginar. Deus respondeu suas orações amplamente além do que foi pedido. Amado, Deus fez o mesmo por você. Ao se arrepender, tudo o que você pediu a Deus era um coração limpo, perdão e paz. Porém, veja como Ele respondeu, além do que você havia pedido. Ele lhe deu um coração faminto, sede para mais e mais de Jesus. Deu-lhes olhos para ver e ouvidos para ouvir. Ele lhe deu amor pelo seu corpo. Ele colocou em você ódio pelo pecado. Ele lhe protegeu de um diabo raivoso e feroz. Ele inundou a sua alma com esperança, alegria e satisfação. Jesus tornou-se como o seu orvalho da manhã. Ele água diariamente a sua alma com a sua palavra. E você está crescendo. Você não morreu e não está morrendo, mas está muito vivo nele. Você só pediu para ser salvo e ser limpo, mas Deus derramou bênçãos e mais bênçãos sobre você. Ele respondeu além do que você havia pedido. Em segundo lugar, Deus respondeu além do que Salomão pediu em sua oração. Dá, pois, ao teu servo coração compreensivo para julgar a teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal, pois quem poderia julgar a este grande povo? 1ª Reis 3,9 Salomão orou Senhor, tudo o que quero é sabedoria para saber como conduzir o teu povo. Só desejo ser um rei e um senhor justo para com eles. Era um pedido simples e direto. Mas Deus respondeu a oração de Salomão de uma maneira incrível. Disse-lhe Deus Já que pediste uma coisa e não pediste longevidade, nem riquezas, nem a morte de teus inimigos, mas pediste entendimento para discernires o que é justo, eis que faço segundo as tuas palavras. Dou-te coração sábio e inteligente, de maneira que antes de ti não houve teu igual, nem depois de ti o haverá. 1ª Reis 3,11 e 12 Aqui vemos como Deus fica ansioso para responder em excesso as preces não egoístas. Salomão apenas pediu um coração compreensivo para ter discernimento, Mas Deus não apenas lhe deu o coração que pedira, mas também prometeu torná-lo mais sábio do que qualquer outro na história da humanidade. Mas Deus não parou por aqui. Ele disse a Salomão Também até o que não pediste, eu te dou, tanto riquezas como glória, Que não haja teu igual entre os reis, por todos os teus dias. Se andares nos meus caminhos e guardares os meus estatutos e os meus mandamentos, como andou Davi teu pai, prolongarei os teus dias. 1ª Reis 3,13 e 14 Que resposta incrível! Deus acrescentou honra e riqueza às bênçãos de sabedoria para Salomão, Tais como nenhum homem havia recebido, E ainda por cima, deu a ele uma vida longa. Prolongarei os teus dias. Mais uma oração como resposta, além do que foi pedido. Em terceiro lugar, Deus respondeu além do que foi pedido por Israel em relação aos amonitas. Os filhos de Amon passaram o Jordão para pelejar, De maneira que Israel se viu muito angustiado. Juízes 10,9 Amon havia sido usado por Deus para corrigir os pecados de Israel. E agora seu exército marchava contra Israel. O povo de Deus se encontrava perplexo e abatido, E começaram a confessar os seus pecados. Mas os filhos de Israel disseram ao Senhor, Temos pecado, faze-nos tudo quanto te parecer bem, Porém livra-nos ainda esta vez, te rogamos, no versículo 15. Eles estavam tão assombrados pelo pecado, Que não cogitavam de pedir a Deus nada além da salvação de suas vidas. A oração deles foi das mais simples, Senhor, livra-nos só esta vez. Não deixe que sejamos derrotados ou vencidos pelo inimigo. Oraram só por uma vitória, Mas Deus tinha algo mais em mente, E poderosamente respondeu em excesso as orações. Não só Israel recebeu proteção, Como deram a palavra final. Eles aniquilaram totalmente os Amonitas. Assim, Jefté foi de encontro aos filhos de Amon, A combater contra eles, E o Senhor os entregou nas mãos de Jefté. Este os derrotou desde Aroer, Até as proximidades de Minite, Vinte cidades ao todo. Assim, foram subjugados os filhos de Amon, Diante dos filhos de Israel. Juízes 11, 32 e 33 Deus não apenas livrou Israel, Como também lhe deu a coragem, E a orientação para derrotar os Amonitas. Eles o subjulgaram a partir daí, E nunca mais foram por eles importunados. Tiveram uma vitória absoluta. É exatamente assim que Deus deseja responder, Em excesso ao que é pedido pelo seu povo hoje. A maioria dos cristãos oram assim, Senhor, me dê a vitória só nesta batalha. Mas o Senhor responde, Eu vou lhe dar o que pediu, Contudo tenho muito mais aguardando por você. Quero aniquilar o seu inimigo, De modo que você não precise ter Uma vitória de cada vez. Desejo que você tenha uma vitória absoluta. Amado, Ele deseja lhe dar poder, Não apenas para vencer, Mas para aniquilar qualquer inimigo. Ele deseja que você não apenas vença o pecado, Mas que seja mais do que vencedor. Que tenha não apenas vida, Mas vida em abundância. Que tenha não apenas alegria, Mas tenha alegria indizível e plena glória. Que esteja livre do medo, Não só por um dia, Uma semana ou um mês, Mas por todos os dias de sua vida. Em quarto lugar, Deus respondeu em excesso A oração de Davi, Para que lhe salvasse a vida. Ele te pediu vida. Salmo 21, 4 O pedido de Davi era simples, Ele pediu que Deus o salvasse da morte. E Deus respondeu sua oração, E tu lhe adeste, Sim, longevidade para todos sempre, No versículo 4. Mas Deus foi muito além, Ao responder a oração de Davi. Ele, Não só lhe deu vida, Mas também colocou uma coroa Sobre sua cabeça, Tornando-o rei de Israel. E derramou sobre ele honra e majestade. Pôs-lhe na cabeça uma coroa de ouro puro, De esplendor e majestade, O sobrevestiste. Davi exclamou, Senhor, Tu realmente cobriste-me de bênçãos. E ainda para culminar, Deus, Enche de gozo com a tua presença, Pois o puseste de bênção para sempre, E o encheste de gozo com a tua presença. Não é de se admirar Que Davi tenha escrito, Nele há abundante redenção. Salmo 137 Ele estava dizendo, Senhor, Tu não apenas me salvastes, Mas derramastes a tua redenção sobre mim. Os patriarcas e os profetas do Velho Testamento Conheciam bem Esta inclinação tão amorosa da parte de Deus. Sabiam que ele se deleita em ser pródigo, Abundante, Transbordante de bênçãos para conosco. Isaías diz, Deixe o perverso o seu caminho, O inico, Os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, Que se compadecerá dele, E volte-se para o nosso Deus, Porque é rico em perdoar. Isaías 55, 7 Deus não apenas perdoa os pecados, Mas responde em excesso A nossa súplica por aceitação com misericórdia abundante, E com perdão. Não deveríamos nos surpreender com o prazer que Deus tem Em responder e em dar em excesso, Porque homens e mulheres também fazem isto com frequência. As pessoas têm respondido, Além do que é pedido em suas doações. Quanto mais o nosso Deus. Um casal piedoso em Suném, Preparou um quarto em seu lar, Para o profeta Eliseu usar. Eliseu ficou tão agradecido, Que mandou seu servo Geazi perguntar, Vocês têm se preocupado tanto conosco, O que poderíamos fazer por vocês? Mas a esposa respondeu, Nada. O servo voltou e disse a Eliseu, Que ela não desejava nada. Mas algo no coração do profeta, Não estava em paz. Ele disse, Ela fez tanto por mim. De repente, O servo se levantou. Ela não tinha filhos, E desejava ter um. Era isto? Então Eliseu a chamou. Disse Eliseu, Chama-a. Chamando-a a ele, Ela se pôs à porta. Disse-lhe o profeta, Por este tempo, Daqui a um ano, Abraçarás um filho. 2 Reis 4, 15 e 16 Eliseu se prendeu a Deus, O Senhor ouviu sua oração, E a mulher deu à luz um filho. Apesar de não haver pedido nada, Teve satisfeito o desejo do seu coração. Talvez você se lembre de Naamã, Que foi curado da lepra. Eliseu lhe disse, Não quero nada de você. Isto foi uma dádiva gratuita da parte de Deus. Porém, mais tarde, Geazi, Ambicioso, Parou Naamã e lhe disse, O meu mestre mudou de opinião. Ele gostaria de receber Um talento de prata E duas vestes festivais, 2 Reis 5, 22. Ora, Um talento era muito dinheiro naquele tempo. Possivelmente, Daria para comprar uma fazenda. Mas Naamã, Imediatamente respondeu, Se servido tomar dois talentos, Versículo 23. O Senhor havia tocado Naamã de tal maneira, Ele estava tão feliz e abençoado, Que desejou responder em excesso ao pedido. Algo em seu coração desejava abençoar Eliseu. Eu lhe pergunto, Como podemos nós Creditar a homens como Eliseu e Naamã A qualidade de dar em excesso E ainda assim achar que Deus Possa ser menos bom e amoroso conosco? Agimos, muitas vezes, Como se Ele fosse avarento. Achamos que temos de arrancar As coisas dEle, Que temos de agonizar Para conseguir o que queremos. Não, O nosso Pai ama Nos dar coisas. Ele ama Nos dar além Do que suplicamos. Ora, Se vocês que sois maus Sabeis dar boas dádivas Aos vossos filhos, Quanto mais Vosso Pai que está nos céus Dará boas coisas Ao que lhe pedirem. Mateus 7, 11 Agora vamos para o Novo Testamento E reflitamos Sobre uma visão ainda mais gloriosa A respeito da natureza Que Deus tem de responder Além do pedido. Veja estes exemplos. Exemplo 1 E o homem paralítico Que foi trazido a Jesus Sobre uma maca Eis que lhe trouxeram Um paralítico deitado num leito. Mateus 9, 2 Este paralítico Procurou a Jesus Em busca de cura Mas Jesus respondeu Além do que fora pedido Em oração Tem bom ânimo, filho Estão perdoados Os teus pecados Disse então ao paralítico Levanta-te Toma o teu leito E vai para a tua casa Versículo 6 Este enfermo Pediu cura Mas Jesus lhe deu Muito mais do que isto Ele acrescentou A maior dádiva Que poderia dar O homem se curou Mas melhor do que isto Recebeu perdão Vida eterna E bom ânimo Para substituir Seus anos de tristeza Jesus sabia o tempo todo O que iria fazer Sabia que o homem Iria andar outra vez Mas disse Primeiro Quero lhe abençoar Quero lhe responder Em excesso Sim Curarei o seu corpo Mas também vou curar A sua alma E a sua mente Agora pegue a sua cama E vá para casa Número 2 E o ladrão da cruz O ladrão Que estava pendurado Ao lado de Cristo Só lhe pediu Uma coisa Lembra-te de mim Quando vieres No teu reino Lucas 23 42 Seu pedido Era simples Pense Em mim Jesus Verdadeiramente Respondeu Além do pedido Feito por este homem Jesus Lhe respondeu Em verdade Te digo Que hoje Estarás comigo No paraíso Versículo 43 Ele disse Vou me lembrar De você Porque você Virá comigo Eis uma oração Respondida Além do que Foi pedido Este ladrão Malévolo Não podia conhecer A ideia De ser salvo Mas foi lhe dito Que em poucas horas Estaria caminhando Pelo paraíso Ao lado de Jesus Número 3 E o mendigo Cocho Que pediu esmolas Para Pedro E para João Quando entravam No templo Um homem Cocho de nascença Vendo ele A Pedro E João Que iam Entrar no templo Implorava Que lhe dessem Uma esmola Atos 3 2 e 3 Mais uma vez Um pedido Simples Só um pouco De dinheiro Contudo Que resposta Gloriosa O mendigo Recebeu As escrituras Dizem Pedro Fitando Verso 4 O mendigo Provavelmente Pensou Agora eu ganho Uns 25 centavos Talvez um dólar Hoje É meu dia De sorte Em vez disso Recebeu algo Que todo o dinheiro Do mundo Não compraria Um corpo novo Pedro porém Lhe disse Não possuo Nem prata Nem ouro Mas o que tenho Isto te dou Em nome de Jesus Cristo O Nazareno Anda Imediatamente Os seus pés E tornozelos Se firmaram De um salto Se pôs em pé Passou a andar E entrou com eles No templo Saltando E louvando A Deus Atos 3 Dos 6 a 8 Este pedinte Não apenas Foi curado Mas também Recebeu Um derramamento Do Espírito Santo O Espírito De louvor Veio sobre ele E ele dançava E adorava Esta É com certeza Uma oração Que foi respondida Além do que foi pedido Em quarto lugar Cornélio Orou Diligentemente Por uma revelação Da palavra De Deus E Deus Maravilhosamente Respondeu Além do que Pedira Em oração O Senhor Havia falado Com Cornélio A respeito De Pedro Em uma visão Então O centurião Enviou Três Servos A Jope Para buscar A Pedro Para ouvir As tuas palavras Atos 10 22 Eis Eis o seu único pedido Ouvir O Evangelho Queremos ouvir A palavra De Deus Contudo Veja como Deus respondeu Sua oração Além do que foi pedido Ainda Pedro Falava Estas coisas Quando caiu O Espírito Sobre todos Os que Ouviam A palavra E Também Sobre os gentios Foi derramado O dom Do Espírito Santo Pois os ouviam Falando em línguas E engrandecendo A Deus Atos 10 44 46 Foi como Se Deus Estivesse Tão satisfeito Que não pudesse Esperar Pedro Parar De pregar E ele Interveio Com uma Resposta Acima do pedido As pessoas Que estavam lá Não só Receberam A palavra Como também Receberam O Espírito Santo E não Só o Espírito Santo Mas também O dom De línguas E não Só as línguas Mas também O batismo Em água E Pedro Ordenou Que fossem Batizados Em nome De Jesus Cristo Versículo 48 Cornélio Queria Só o evangelho Mas Deus Derramou O céu Sobre ele O novo Testamento Está cheio De promessas Provando Que Deus Ama Responder Em excesso As orações Do seu povo A mais conhecida De todas as promessas É Efésios 3 20 Todos A conhecem Mas só poucos De nós Vivemos Como se Cressemos Nela Ora Aquele que é Poderoso Para fazer Infinitamente Mais Do que tudo Quanto pedimos Ou pensamos Conforme o seu Poder Que opera Em nós Deus Deus Não é só Poderoso Para responder As nossas Orações Ele quer Fazer por nós Infinitamente Mais do que Tudo Que possamos Imaginar Ele não Deseja Nos responder Segundo os nossos Insignificantes Desejos Mas de acordo Com as suas Riquezas E o seu Poder Ele deseja Nos dar Em excesso Em outro lugar A bíblia diz Que ele É inclinado A nos Responder Mais do que Em abundância Dai E dar-se-vos-á Boa medida Recalcada Sacudida Transbordante Lucas 6 38 Mas como Está escrito Nem olhos Viram Nem ouvidos Ouviram Nem jamais Penetrou Em coração Humano O que Deus Tem preparado Para aqueles Que o amam Mas Deus Nolo Revelou Pelo Espírito 1 Coríntios 2 9 10 Pelas quais Nos tem sido Doadas As suas Preciosas E Mui Grandes Promessas Para que Por elas Vos torneis Coparticipantes Da natureza Divina Livrando-vos Da corrupção Das paixões Que há no mundo Segundo a Pedro 1 4 Em Deus Que Abundantemente Nos dá Todas as coisas Para delas Gozarmos 1 Timóteo 6 17 Deus está Praticamente Suplicando Que peçamos Coisas Grandes Gostamos De chamar O Senhor De nosso Rei Mas como Você ora Com pedidos Segundo a Intenção Da grandeza Do nosso Rei Um rei Tem a Obrigação De cuidar Dos seus Súditos E o seu Povo O honra Com pedidos Em grande Escala Crendo Que ele Tem tudo Que lhes Necessitam E lhes Proverá Com abundância Prezado Santo Você Não pode Chamar Deus De rei E depois Acusá-lo De deixar Que Um de seus Súditos Continue Tendo Necessidades Um filósofo Muito conhecido Aproximou-se De Alexandre O Grande Para lhe Fazer Um pedido Em troca De lhe ter Feito Uma boa Ação Ele pediu Ao rei Um presente No valor De cem talentos Uma fortuna Em prata Para suas Filhas Todos os Presentes Ficaram Horrorizados Mas Alexandre Mostrou Um enorme Sorriso Disse Deem-lhe O presente É um pedido Digno Do rei Alexandre É digno Da minha Riqueza E da minha Capacidade De dar Eu lhe garanto Será que você tem Constrangido a Deus Com seus pedidos Insignificantes Provai-me nisto Diz o Senhor Dos exércitos Se eu não vos abrir As janelas do céu E não derramar Sobre vós Benção sem medida Malaquias 3 10 Podemos Entristecer A Deus E até mesmo Encolerizá-lo Por não Pedirmos Achamos que é Espiritual Dizer Apenas adoro A Deus Não lhe peço Nada Tudo que ele Quiser Para mim Está bom Isto pode Soar muito Santificado Mas não é De acordo Com a palavra De Deus Vez após Vez Jesus Nos implora Peça Peça Em meu nome Peça E receberá Peça Qualquer Coisa Seja o que For Peça O que Quiser Você não tem Por que não Pede Deus dá Coisas Boas Aqueles que Pedem Ele Sabe Do que Você Necessita Antes De pedir Peça Ao pai Em meu nome E ele Dará A você E será Que Antes Que Clamem Eu Responderei Estando Eles Ainda Falando Eu Os Ouvirei Isaías 65 24 Deus Está Dizendo Vocês Não Tenham A fé Ou A coragem Para Pedir Aquilo Que Eu Realmente Desejo Lhes Dar Então Vou Chegar Primeiro Vou Lhes Responder Antes Mesmo Que Peçam Porque Os Seus Pensamentos São Muito Pequenos Sei Que Os Seus Pedidos Não Chegam Nem Perto Do Que Desejo Realizar E Continuou O Senhor A Falar Com Acais Dizendo Pede Ao Senhor Teu Deus Um Sinal Quer Seja Embaixo Nas Profundezas Ou Em Cima Nas Alturas Acais Porém Disse Não O Pedirei Nem Tentarei Ao Senhor Isaías 7 Do 10 Ao 12 A Resposta De Acais Pode Ter Suado Santificada Não Tentarei A Deus Mas Ela Irritou O Senhor Era Hipocrisia Porque Deus Sabia Que Acais Havia Perdido A Fé Muito Antes Disto Acais Representa A Igreja Desviada Os Cristãos Que Perderam A Fé Em Deus Que Não Crem Em seus Grandes Recursos Eles Dizem Assim Não Peça Cura Para Deus Você Está Tentando A Deus Soa Bem Mas É Hipocrisia A Acais Acais Não Queria Que Testassem A Sua Fé Porque Não A Possuía E Muitos Cristãos Hoje Em Dia Não Pedem Nada A Deus Porque Isto Vai Testar Uma Fé Que Eles Não Têm Veja Israel Estava Precisando De Libertação Então Deus Convidou Acais Para Que Pedisse Confirmação Da Fidelidade Dele Através De Qualquer Sinal Que O Rei Quisesse Dos Céus Ao Inferno Mas Acais Já Havia Planejado Chamar O Rei Tigal Pineser E A Samaria Para Ajudá-lo Deus Disse Não Eu Lutarei Em Sua Batalha Quero Que Você Confie Em Mim Ouvi Agora O Casa De Davi Acaso Não Vos Basta Fadigardes Os Homens Mas Ainda Fadigais Também Ao Meu Deus Isaías 7 13 Em Hebraico A palavra Fatigar Significa Desgostar Deus Estava Dizendo Até Quando Vocês Vão Me Deixar Desgostoso Por Temerem Se Firmar Na Minha Palavra Quando Será Que Aprenderão Que Possuo Tudo Aquilo Que Necessitam E Que Cuidarei De Vocês Porque Sou Rei Senhor Isaías Disse A Israel Vocês Não Pediram Um Sinal Mas Deus Mesmo Assim Vai Lhes Dar Um Portanto O Senhor Mesmo Vos Dará Um Sinal Eis Que A Virgem Conceberá E Dará A Luz A Um Filho E Lhe Chamará Emmanuel Amado Eis A Maior Resposta Além Do Que Foi Pedido De Todas As Orações Na História O Povo Ficava Pedindo Envie-nos Um Libertador Na Expectativa De Um Homem Mas Deus Respondeu Eu Lhes darei Um Homem E sim Ele será Um Libertador Para toda A Humanidade Deus Respondeu Além do que foi Pedido Trazendo a Promessa Do Emmanuel Em Em Jesus Cristo Emmanuel Temos A Mais Gloriosa De Todas As Respostas Acima Das Expectativas Ele É A Plenitude De Deus Nele Abundam Todas As Riquezas E As Bênçãos Ele É A Maior De Todas As Nossas Fontes E Nele Há Infinitamente Mais Do Que Possamos Pedir Ou Pensar As Escrituras Dizem Crescia Samuel E O Senhor Era Com Ele E Nenhuma De Suas Palavras Deixou Cair Em Terra 1 Samuel 3 19 Este Versículo Significa Que As Orações De Samuel Bem Como As Suas Profecias Nunca Caiu Inutilmente Sobre A Terra Nenhuma Oração Deixou De Ser Respondida Todas As Palavras Das Promessas De Deus Que Samuel Repetia Em Oração Eram Uma Semente Que Trazia Infinitamente Mais Frutos Prezado Santo Ao se dirigir Para o seu lugar Secreto De oração Lembre-se É necessário Que aquele Que se aproxima De Deus Creia Que ele Existe E se torna Galar Galardoador Dos Que O Buscam Hebreus 11 6 Cite Sempre Este Versículo Introgétio Em Seu Interior Orando Venho A ti Jesus Porque Sei Que És Deus Todo Poderoso Tu Tens Todas As Fontes Que Necessito Estás Além Da Minha Compreensão Em Grandeza Mas Creio Que Recompensas Aqueles Que Te Buscam Traga Todos Os Seus Pedidos Ao Pai Ore Crendo Que Ele Se Deleita Em Lhe Responder Acima Do Que Foi Pedido A Sua Maneira Em Seu Tempo Comece Pedindo Hoje Pela Cura Daqueles Que Você Achava Estarem Desenganados Confie Nele Em Relação A Sua Desesperada Situação Financeira Pelos Seus Queridos Que Não São Salvos Ele Irá Lidar Respondendo Além Do Que Foi Pedido Em Sua Oração Infinitamente Mais Do Que Tudo Que Você Possa Pensar Ou Imaginar Glória a Deus Louvado Seja o Nome Do Senhor Que Palavra Poderosa Louvado Seja o Nome Do Senhor Talvez Você Chegou Aqui Pela Primeira Vez Recebeu O Link Desta Palavra Mas Não Teve A Oportunidade De Se Inscrever Aqui No Canal Você Tá Vendo Aqui Nesse Vídeo A Palavra Inscrever Se Toque Nessa Palavra Se Inscreva Logo Você Vai Ver Um Sininho Tá Bom Toque Nesse Sininho Depois Você Vai Ver A Palavra Todas Clique Em Todas Porque Todas As Vezes Que Liberarmos Os Próximos Vídeos Você Será Notificado Notificada Tá Bom Eu Peço Também Sobre Esse Joinha Que Deste Vídeo E Compartilhar Com Mais Pessoas Com As Pessoas Que Você Mais Ama Nos Grupos Tá Bom Com Seus Contatos Deus Te Abençoe E Nos Vemos Nos Próximos Vídeos Amém